Muito boa noite pra você, quinta-feira, 18 de junho. Entre os assuntos de hoje, você confere. Prazo de entrega da declaração do imposto de renda este ano foi prorrogado até 30 de junho, o que dá mais tempo pra participar da campanha Leão Amigo, que beneficia entidades assistenciais do município. Na edição desta noite, vamos atualizar os números de casos de covid-19 aqui em Votoporanga, e também os de dengue, que a gente não pode descuidar. Isso e mais você confere agora. Já estamos no ar. Música E neste ano, por causa do covid-19, o prazo final de entrega da declaração do imposto de renda foi prorrogado até 30 de junho. E por falar em imposto de renda, ainda dá tempo de você destinar parte do imposto pra campanha Leão Amigo, que beneficia entidades assistenciais do município. Danilo Arroio Martins traz a seguir mais informações. Boa noite, Danilo. Olá, Yasmin. Olá a todos que acompanham o TVU Jornal. Todo dinheiro arrecadado com o repasse de parte do imposto de renda devido, feito pelos contribuintes, é destinado para os fundos municipais da criança e adolescente, e também do idoso do município. É através desse repasse que as entidades podem desenvolver, através de projetos, melhorias junto aos seus assistidos. Só para termos uma ideia da campanha, no ano passado, os fundos da criança e adolescente e idoso juntos arrecadaram mais de 400 mil reais. A destinação pode ser feita tanto por pessoa física, tanto por pessoa jurídica. E é muito fácil. Eu conversei com o Alisson Simioli, ele que é contador, e explicou pra gente como que isso é fácil e como pode ser feito. Vamos acompanhar. Os contribuintes que podem fazer a destinação para essa campanha são as pessoas físicas que fazem a opção de entrega da declaração pelo formulário completo. E ela pode destinar até 3% do imposto de renda devido. E a maneira de fazer a destinação é feita diretamente no programa da Receita Federal, onde a pessoa entra lá e ela já opita se ela vai fazer a destinação para o estatuto do idoso ou para criança e adolescente. O próprio programa vai mostrar para a pessoa o valor que ela tem o limite para poder fazer a destinação. Aí ela vai clicar lá, escolher o estatuto que ela vai fazer e vai fazer a destinação, gerar o DARF para fazer a destinação. A outra pessoa que pode fazer a destinação seria, no caso, as pessoas jurídicas que fazem a opção pelo lucro real. Essas empresas podem estar fazendo a opção durante o ano todo, porque existem vários regimes de tributação da pessoa jurídica. Ou lucro real trimestral, ou mensalmente, pelo regime de estimativa, ou até no final do ano. Então ela pode destinar até 1% do imposto de renda devido pela pessoa jurídica. Para esse ano, a expectativa é que os valores arrecadados sejam superiores às dos anos anteriores. Eu conversei com o Gabriel de Lima, ele que é secretário executivo dos conselhos, e vamos ver também o que ele nos disse. A expectativa desse ano, por mais desse momento que estamos vivendo, com a pandemia, a Receita Federal prolongou também a declaração para fazer a destinação até 30 de junho. Então a nossa expectativa é que tenhamos um aumento da arrecadação, que o pessoal que faz a sua destinação do imposto de renda, da opção completa, isso é bem importante frisada, tem que ser na opção completa, você pode fazer a destinação, é muito boa para esse ano. O Larson Vicente de Paulo, aqui de Votiporanga, que atende idosos, foi uma das entidades beneficiadas com a campanha Leão Amigo do Idoso. Eu estive lá conversando com a Josiane Banzato, ela que é captadora de recursos da entidade. Vamos acompanhar. O Leão Amigo é muito importante para dentro da nossa instituição, assim como tantas outras, porque através deste projeto nós conseguimos fornecer para os idosos atividades de bem-estar social, de lazer, para que eles amenizem um pouco a ausência de afazeres do dia a dia. Então, ocupamos um pouco com atividades, tanto de dança, é o nosso caso, dança, recriação e também TO. A PAI de Votiporanga também foi beneficiada com a campanha Leão Amigo. Eu estive também conversando com a presidente da entidade, a Márcia Gianotti, então vamos ver o que ela nos disse sobre a importância dessa campanha. Bom, aqui na PAI, todos os anos a gente aproveita para fazer oficinas com diferentes daquilo que a gente já oferece. Então, normalmente nós contratamos oficina de dança, oficina de teatro, oficina de parte física, parte esportiva. Adquirimos alguns materiais que no dia a dia não sobra dinheiro, não sobra verba para a gente comprar. Então, assim, trabalhamos muito com a parte lúdica, né? Com a parte que traz alegria, que traz diversão para os nossos atendidos. Porque como a gente atende saúde, educação e assistência social, no nosso dia a dia nós já desenvolvemos muitas atividades nessas áreas. Então, a gente sempre procura aqui utilizar essa verba, esse dinheiro que vem do Leão Amigo da Criança, para trazer uma coisa que traga mais alegria, que complete a vida dos nossos atendidos. Bem, Yasmin, como a gente pôde ver, são duas campanhas, né? A Leão Amigo da Criança e Adolescente e a Leão Amigo do Idoso, campanhas importantes que ajudam a beneficiar as nossas entidades. Caso a pessoa não faça essa destinação, o dinheiro vai para Brasília, né? Sendo que ele poderia ser revertido para as nossas entidades aqui de Votoporanga. Então, fica aí o nosso apelo para todos os contribuintes colaborarem com essas duas campanhas. É com você aí no estúdio. Obrigada, Danilo. E só reforçando, se você quiser mais informações, é só entrar no site votoporanga.sp.gov.br e clicar no botão Campanha Leão Amigo. Você também pode ligar na Secretaria de Assistência Social no telefone 17 3426 2600. Atualizando agora os números relacionados ao Covid-19 aqui na cidade. A Secretaria de Saúde do município registrou nesta quarta-feira mais 14 novos casos por Covid-19, sendo duas crianças, dois adolescentes, três jovens de 20 a 29 anos, seis adultos de 30 a 59 anos e uma idosa. Segundo o último boletim ao qual tivemos acesso até o fechamento desta edição, os dados são os seguintes. Vamos ver aqui. Confirmados são 228 casos, 132 curados, 731 negativos para Covid, 57 seguem suspeitos em investigação, nove mortes confirmadas, duas mortes suspeitas e 577 pacientes seguem em monitoramento domiciliar. Falar de ensino agora, porque o Ministério da Educação, MEC, publicou ontem uma portaria que permite estender as atividades acadêmicas de ensino remoto, aulas online, até o fim do segundo semestre de 2020. A Unifev emitiu um comunicado informando o seguinte, que embora a portaria permita a utilização das aulas remotas até 31 de dezembro de 2020, o atual posicionamento da instituição é a retomada imediata às aulas e atividades presenciais, assim que as autoridades competentes de saúde autorizarem esse retorno. Neste sentido, já estão em andamento ações como treinamento de pessoal, elaboração de protocolos de segurança e aquisição de equipamentos, produtos, constituindo-se em medidas sólidas de proteção para um retorno seguro às atividades presenciais para toda a comunidade acadêmica. E a gente volta agora a falar de saúde para atualizar os números de casos de dengue aqui em Votoporanga. De acordo com a última atualização que recebemos ainda hoje da Prefeitura, os dados são esses. São mais de 10 mil notificados, 10.185, 1.283 foram descartados, 8.852 são casos confirmados e 50 seguem em investigação. Diante desses números, a gente consegue ver o quão importante é a participação de todo mundo para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. Como a gente já sabe, ele se reproduz em água parada. Portanto, vale lembrar que precisamos ficar de olho para não deixarmos nenhum recipiente que possa juntar água parada, como vasos, potinhos de água e ração dos pets, entre outros. Todos juntos somos mais fortes que a dengue. E daqui a pouco, no próximo bloco, trazemos a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda vamos falar do processo seletivo para o curso de medicina da Unifev, que foi alterado. E tem mais. Fica aí, até já. TVO de volta e a Unifev anunciou recentemente mudança no processo seletivo para o curso de medicina da instituição. Devido ao cenário atual incerto causado pelo Covid-19, o processo seletivo agora vai ser pela nota do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A metodologia de avaliação continua sob a responsabilidade da Fundação Vunesp, que vai aceitar notas das provas realizadas nos últimos quatro anos, 2016, 2017, 2018 e 2019. As inscrições seguem pelo site, unifev.edu.br barra média 2020, até o dia 8 de julho. Os alunos aprovados vão compor a nona turma da graduação. E bora ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira, 19 de junho, aqui em Votui, na região. Agora está por volta dos 20 graus aqui na cidade, sem expectativa de chuva, agora à noite, com o céu um pouco nublado. E amanhã também não deve chover. Previsão de sol entre nuvens, com temperaturas entre 18 e 28 graus. Em Meridiano, o tempo está bem parecido, o dia de sol com alguma nebulosidade, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Álvares, Florenci, também não deve chover nesta sexta, que deve ser de sol entre algumas nuvens. As temperaturas devem ficar entre 17 e 28 graus. E agora a gente fala do projeto rádio e TV Unifev nas lives, porque toda sexta-feira tem um artista diferente, daqui de Votui e da região, se apresentando ao vivo e agitando o pessoal de casa. Esse projeto é beneficente, todas as doações feitas durante a apresentação são destinadas à Santa Casa de Votuporanga. A live de sucesso da última sexta foi com a dupla Jalão e Marta, comemorando o Dia dos Namorados. E nesta sexta é a vez do sertanejo, com a dupla Votuporanguense, Lucas e Tiago. Lembrando que o encontro é às 7 horas da noite, aqui mesmo na TV Unifev. Também no facebook.com.bradio e TV Unifev. E no youtube.com.bradvunifev2. A live tem apoio cultural de Unifev, Colégio Unifev, Porecatu Supermercados, Loft Professional, Marão Seguros, A Joia e Laboratórios Citos. Bom, e o TVU agora vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode acessar todo o nosso conteúdo no facebook.com.bradio e TV Unifev. Ótima noite para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.